Hoje eu vou fugir de casa Vou levar a mala cheia de ilusão Vou deixar alguma coisa velha esparramada toda pelo chão Vou correr num automóvel enorme, forte a sorte, a morte a esperar Putos altos e baixos que me assustavam só em olhar Pra onde eu vou, pra onde eu vou, venha também Pra onde eu vou, venha também, pra onde eu vou Faróis altos e baixos que me fotografam a me procurar Dois olhos de mercúrio iluminam meus passos a me espionar O sinal está vermelho, os carros vão passando de um ano a um ano Minha roupa atravessa e me leva pela mão Do chão, do chão Pra onde eu vou, pra onde eu vou Venha também, pra onde eu vou Venha também, pra onde eu vou Pra onde eu vou, venha também, pra onde eu vou Venha também, pra onde eu vou Venha também, pra onde eu vou Venha também, pra onde eu vou